Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Corinthians neste domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Uma partida que ganha em importância, até porque o líder Palmeiras acaba de empatar em Bragança Paulista contra o Bragantino. Ou seja, além do Inter vencer, ele pode ingressar no G4 e diminuir a distância para o líder, o Verdão, para 6 pontos. Na sequência, vamos projetar a escalação do time do técnico Mano Menezes, sem grandes surpresas, e também atualizar esses resultados que foram bons, podemos dizer assim, para o Internacional. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima, que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Grande jogo neste domingo na Neoquímica Arena, Inter e Corinthians, Corinthians e Inter, está pagando bem demais a vitória do Colorado. Então é só clicar aqui no link na descrição deste vídeo, vai lá, aposta, te diverte e ganha muito dinheiro com a X6Bet, tá legal? Bom, vamos lá, a lista de relacionados do técnico Mano Menezes para um jogo importante contra o Corinthians neste domingo. Pela ordem alfabética. São estes os jogadores aí concentrados. A grande novidade é o retorno de Rodrigo Moledo, vai ficar no banco de reservas. Mikael, a informação que tenho é de que já está no seu peso ideal. Não foi relacionado para esta partida por uma opção do técnico Mano Menezes. O time está encaminhado, eu diria definido, não acredito aí em surpresas de última hora. Desta forma, provável time de Daniel, Bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Mercado, com René na lateral esquerda. No meio de campo, Gabriel, Johnny, Maurício e Depena. Na frente, Wanderson e Alemão. É desta forma que se encaminha o time do Internacional para este confronto contra o Corinthians. O Corinthians é um duelo de seis pontos decisivo. Por quê? O Internacional, se vencer, ele certamente vai terminar a rodada no G4. Só que esta partida, ela ganha em importância pelo fato de que o Palmeiras, agora há pouco lá no estádio, na Bia Bixedi, em Bragança Paulista, ele empatou com o Bragantino pelo placar de 2x2. Até saiu perdendo por 2x0, foi buscar a reação, pelo menos conquistou um ponto. Mas o fato é que o Palmeiras poderia chegar a 53 pontos nesta rodada. Terminou com 51 ainda na liderança e com uma vantagem considerável em relação ao segundo colocado. Porém, o Inter tem 42. Se vencer, vai a 45. E aí, meus amigos, vai ficar a seis pontos do Palmeiras. Então, olha só este resultado, a importância que dá a partida para o Internacional neste domingo, lá na Neoquímica Arena. Aliás, o Inter vai buscar quebrar um tabu. Nunca venceu no novo estádio do Corinthians. Desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada, Arena Corinthians, são oito jogos, quatro vitórias do Corinthians e também quatro empates. Então, o Inter vai em busca de um feito inédito neste domingo. Além desse empate aí, Bragantino 2-Palmeiras 2, outro resultado que a torcida colorada ficou aí prestando atenção foi Atlético Paranaense e Fluminense em Curitiba. O Atlético venceu o Atlético do Filipão 1x0 contra o Flú do Fernando Diniz. Então, meus amigos, na ponta de cima da tabela neste momento, nós temos Palmeiras líder 51 pontos, Flamengo segundo 43. O Flamengo joga contra o Ceará neste domingo 11 da manhã no Maracanã. certamente lotado, uma grande presença do torcedor rubro-negro. E aí, meus amigos, nós temos quatro clubes empatados com 42 pontos. Fluminense já jogou na rodada 42 pontos, 12 vitórias, saldo de gol 9 positivo. Corinthians vai jogar contra o Inter, 42 pontos, 12 vitórias também, saldo de gol positivo de 5. O Atlético Paranaense venceu o Fluminense também, se embolou aí com este pelotão e foi a 12 vitórias também com saldo de gols 2 positivo. Ou seja, se o Inter vencer, ele vai a 12 vitórias também, só que aí também pelos critérios ele vai terminar a rodada, ele vai aí a 45 e vai ultrapassar. Tanto o Fluminense, quanto o Atlético Paranaense e também o Corinthians. Então, vai passar aí todos esses clubes e terminar, em caso de vitória, na terceira posição e a 6 pontos do líder Palmeiras. Tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?